Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma notícia urgente acaba de chegar. A atriz e modelo Camila Cristina Rosa de Oliveira, de 22 anos de idade, morreu atropelada no acostamento quando voltava de Caldas Novas para Goiânia. Segundo informações da polícia militar, a vítima parou às margens da rodovia para arrumar a roda do carro quando outro veículo a atingiu. Apesar da intervenção do SAMU, Camila não sobreviveu. O veículo envolvido está sendo investigado pela polícia civil como homicídio culposo. A polícia científica realizou perícia no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Morrinhos. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento da atriz e modelo Camila Cristina Rosa de Oliveira. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes.